salve galerinha do youtube aqui quem fala é o Yudis Kelly estou trazendo para vocês mais um vídeo dessa vez vou trazer bem 10 velocidades máximas eu estou aqui com o Brunão fala aí Brunão fala lá galera eu sou o Brunão aqui da jogador de futebol essa gente gravou um vídeo com o meu amigo Yudy aqui é e viramos aqui um bala de canhão e se inscreve no canal deixa o like hashtag Mininemar e também pode inscrever no canal pode falar isso daí deixa o like tá atrapalhando vai colocar minha estraga na tela beleza beleza bora virar aqui XRL8 bora virar aqui chama aí terminando agora não é isso só que música que é legal descer agora não é não desculpa a galera que eu tô com uma tosse mas isso não me pega e eu me joga morreu galerinha ele ajudou em bosta isso beleza XRL8 corre 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 e eu corro eu corro muito 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 longe vamos vai calar vai calar vai calar vai calar ah isso daqui é um lima quero ver o lima assim mais rápido do que eu tem até aquele negocinho lazio da velocidade que massa bora eu sei que biama que chame aniversário ele ainda não 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 ai ao vo eu E ali eu já vou precisar do Chama Toma! Toma! Muito bem dado! Vai, boss! Esquadre tudo! Hashtag Vivi Bobeira Bem velho! Agora eu vou começar o teu jogo Vou terminar aqui esse vídeo Então galera esse foi o vídeo Tomara que vocês tenham gostado Se você gostou deixa o seu like, se inscreva no canal E ative o sininho Se você Quer Se você quiser que essa série continue Então Falou Beleza Um abraço A todos Adeus Não é tchau